Você chega tão exausto Do trabalho tão cansado Comer um macarrão E ir pra cama, que pecado Me arrumei o dia inteiro Fui a feira e ao mercado E também fui ao salão Fiz um lindo penteado Cada pelo dessa perna Pra você foi arrancado Fiz um curso, sobrancelha Que suplice o meu amado Pois aquela camisola E um perfume perfumado Pra você ir para a cama Se queixando do cansaço Agradecer a Deus Por ser homem bem casado Pra dar um beijo bem na minha testa E eu vou me ser fatigado Agradecer a Deus Por ser homem bem casado Pra dar um beijo bem na minha testa E eu vou me ser fatigado Já não descobro estes danos Já nem fico mais zangada Aos poucos cintos e os anos Nos conduziram, nos conduziram nada Cada pelo dessa perna Pra você foi arrancado Pra você foi arrancado Aos poucos cintos e os anos Por ser homem bem casado Já não descobro bem na minha testa E eu vou me ser fatigado Oh 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 Ai Deus, homem casado, beijo testa, você é fatigado, agradecendo a Deus, por ser homem casado.